Se engana quem pensar que te deixei Esqueci de vez e abandonei na terra Eles não sabem de nada dos meus planos pra você Nem mesmo você conhece o que eu quero fazer Deixa eles te julgarem e dizer que você já perdeu Que é um caso sem jeito, que o inimigo venceu Eu vou chegar de repente, enfrentar o inimigo de frente Quebrar todo o embaraço, quem quiser que fique na frente Eu sou teu Deus e me lembro do que disse ao teu coração Que estaria contigo na guerra e no final de tudo Tu serias campeão Então levanta a cabeça e entra nessa guerra De cabeça erguida, pode estar ferido Mas ainda tem vida Então podes lutar e luta sabendo que irás vencer Pois não é tua força ou tua inteligência Que fará diferença O que eles não sabem é da minha presença Na tua vida e na tua casa Que vai tomar providência Aí deixa comigo, deixa comigo, teus inimigos comigo Tua casa comigo, os teus filhos comigo Teu esposo comigo, tua esposa comigo Teu problema, tua guerra, tua causa comigo Eu vou entrar ligeiro, vou fazer um reboliço Vou salvar quem está longe, destruir o inimigo Vou usar a sua dor, resolver meu problema E te fazer um vencedor Eu vou chegar de repente, enfrentar o inimigo de frente Quebrar todo o embaraço, quem quiser que fique na frente Eu sou teu Deus e me lembro do que disse ao teu coração Que estaria contigo na guerra e no final de tudo Tu serias campeão Então levanta a cabeça e entra nessa guerra De cabeça erguida, pode estar ferido Mas ainda tem vida Então podes lutar e luta sabendo que irás vencer Pois não é tua força ou tua inteligência Que fará diferença O que eles não sabem é da minha presença Na tua vida e na tua casa Que vai tomar providência Aí deixa comigo, teus inimigos comigo Tua casa comigo, os teus filhos comigo Teu esposo comigo, tua esposa comigo Teu problema, tua guerra, tua causa comigo Eu vou entrar ligeiro, vou fazer um reboliço Vou salvar quem está longe, destruir o inimigo Vou salvar tua dor, resolver teu problema E te fazer um vencedor Vou salvar tua dor, resolver teu problema E te fazer um vencedor Aí deixa comigo, teus inimigos comigo Tua casa comigo, os teus filhos comigo Teu esposo comigo, tua esposa comigo Teu problema, tua guerra, tua causa comigo